E o prédio do Fórum em Três Lagoas vai receber benfeitorias, além de novos equipamentos que vão ajudar a agilizar no processo de trabalho do Poder Judiciário de Três Lagoas. O anúncio aconteceu na sexta-feira, durante visita do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a Três Lagoas, o desembargador Sérgio Fernando Martins. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas durante o Gabinete de Integração do Poder Judiciário no Fórum da Cidade. Durante a cerimônia, realizada no Tribunal do Júri, foi assinada uma ordem de compra de diversos equipamentos e a realização de entrega de 170 computadores, como destaca o presidente do Tribunal de Justiça. Uma gama de ações que contribuirão não só para valorizar o servidor, o servidor judiciário, valorizar os magistrados que aqui trabalham, mas sobretudo para atender o jurisdicionado, aquele que precisa da justiça e também, de uma certa forma, os advogados que são aqueles que trazem ao judiciário as demandas da população. Além de outras benfeitorias, o prédio do Fórum aqui em Três Lagoas irá receber a instalação de energia fotovoltaica, avaliado em mais de 500 mil reais. Além da instalação de uma esteira e raio-x, serão colocados detectores de metal na entrada do Fórum de Três Lagoas. O objetivo é garantir mais segurança para quem frequenta o órgão. Uma lanchonete também deverá ser instalada. O desembargador e presidente do TJMS anunciou diversas melhorias na estrutura que dará celeridade aos serviços do Poder Judiciário do Estado, como aponta o desembargador. Não só para Três Lagoas, mas para todo o Estado. Agora aqui é a terceira maior comarca do Estado. Nós temos aqui uma cidade com pujante, que cresce a cada dia. A gente vê aqui uma população já de pouco mais, talvez, de 100 mil habitantes. E a comarca que, a não ser Campo Grande e Dourados, é a que mais tem demandas. Talvez até pelo fato de que a região está cada vez mais sendo industrializada. E, portanto, o Judiciário tem que estar preparado para atender essas ações, essas demandas. E nós viemos também trazer não só obras, não só construções, mas também ações no âmbito administrativo, no âmbito processual, que vão incrementar a agilização do atendimento dos processos da população em geral. O Gabinete de Integração do Poder Judiciário foi acompanhado por diversas autoridades locais, como as Polícias Militar, Civil e Federal. Na ocasião, também ocorreu a posse do diretor do Fórum de Três Lagoas, o juiz Márcio Rogério Alves, que assume a diretoria pela terceira vez. Ele pontuou que o trabalho é manter o bom relacionamento com os demais poderes. E o nosso objetivo é continuar o trabalho dos diretores anteriores, mantendo um bom relacionamento com as outras instituições, com o poder público, através do poder legislativo, poder executivo, e buscar sempre as melhorias para os judicionados junto ao Tribunal de Justiça. O magistrado já está em Três Lagoas há 20 anos e comentou que, quando chegou, apenas 10 mil processos tramitavam no Fórum. Atualmente, o número triplicou para 30 mil processos. Eu estou aqui desde 2003, né? Está fazendo 20 anos que eu sou juiz em Três Lagoas. É a terceira oportunidade em que eu sou juiz diretor do Fórum. E eu me recordo que, em 2003, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos em torno de 10 mil processos. Hoje, contamos com 32 mil processos. Éramos sete juízos, hoje somos nove. Então, o número de processos aumenta gradativamente. E o Tribunal sempre busca, através da melhoria dos sistemas, da tecnologia, cada vez mais aprimorar a qualidade do nosso trabalho. Três Lagoas se industrializou e cresceu. Junto com o progresso, os problemas que demandam vários setores de uma sociedade. No judiciário, não é diferente. As melhorias na estrutura física, assim como no atendimento, é para atender a sociedade, como destaca o presidente do Tribunal Judiciário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo uma... assinando, e iremos assinar aqui agora, um ato de... um instrumento que vai transformar a CPE, um instrumento que nós pretendemos... a CPE é a nossa central de processamento eletrônico, onde os atos são praticados todos num local só, que são 600 servidores. Então, nós estamos trazendo instrumentos que vão agilizar esse grande cartório que é a CPE e, portanto, agilizar a tramitação dos processos nos fóruns.